Oi pessoal, tudo bem? Hoje é mais um Já Contei em 1 minuto, que é um giro rápido pelas redes sociais dos nossos youtubers favoritos. Não esquece de favoritar esse vídeo se você gostar, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e lembrar que a gente se vê aqui sempre mais ou menos 3 vezes por semana. Essas são as minhas redes sociais e eu espero ver vocês por lá. Um grande beijo e vamos agora às notícias. E o Felipe Neto falou no seu Snapchat que está solteiro. Respondendo a uma pergunta que muitos de vocês estão fazendo, eu estou solteiro. Ok? 100% completamente solteiro. Ele falou em letras garrafais, falou assim ó, extremamente bem esclarecido para não ter nenhum tipo de dúvida que ele está sim completamente solteiro. Então meninas aí, se alguém quiser, né? Aí. E a Kéfera falou no seu Snapchat sobre a Potira. Gente, vem aqui nesse Snapchat, me pedindo por favor, se vocês me encontrarem, posso? Eu não pergunto a Potira, eu não quero falar sobre isso, por favor, responde-me por favor. Tem gente no meio da rua que me tira foto ou falar e tal. Ai, como é que é? Como é que é? Como é que a Potira morreu? Eu não quero falar disso, por favor. Ela fez um desabafo dizendo, pedindo para que as pessoas que a encontrassem na rua não perguntassem sobre a Potira, não falassem, não tocassem nesse assunto porque ela ainda não está pronta para falar a respeito. Ela falou isso no Snapchat e deixou bem claro que estava bem chateada com as perguntas referentes a esse assunto. E depois da polêmica da foto no Facebook, a Fabi Santina gravou um vídeo com a Fran do canal Vai Comer O Que? E a receita escolhida foi nada mais, nada menos que a receita que estava na polêmica foto, a receita de um brownie. E uma foto no Instagram da Fafela deu o que falar. Ela postou uma foto em uma posição um tanto quanto esquisita, mas que é uma posição de yoga. Na legenda da foto ela explicou o que a posição significava, qual era o nome da posição e tudo mais. Mas o pessoal achou muito, muito esquisita e deu o que falar. Depois ela fez uma atualização na foto e disse que não importa a aparência e sim a essência, assim como na vida. Bom pessoal, esses foram os babados de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece daquele joinha super importante. Se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E lembrar que a gente se vê aqui sempre, mais ou menos, três vezes por semana. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.